Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Aleluia! Isto aqui é muito glorioso, magnífico, extraordinário, porque quando Davi diz, abre, Senhor, os meus lábios, para abrir os lábios da vontade do ser humano, é simples, é fácil, é só abrir a boca, abrir os lábios. Mas isso não pode ser feito de forma mecânica, como Davi queria. Davi não queria fazê-lo mecanicamente, ele queria que Deus colocasse nos lábios dele o louvor que ele merecia. É diferente. Uma coisa é você chegar e dizer aleluia, apenas repetindo a palavra aleluia. Outra coisa é você falar aleluia no Espírito. Uma coisa é você orar, Pai nosso que estás nos céus santificados, seja o vosso nome, etc. Outra coisa é você, em Espírito, você viajar, você mergulhar no Espírito destas palavras. Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e verdade. Então, quando a gente fala as palavras de Deus no Espírito, na fé, numa fé pura, numa fé simples, mas extraordinária, uma fé inocente, uma fé como a de uma criança. Então, você tem capacidade de entender o que está falando, porque o Espírito faz você entendê-lo. Então, ele diz, abre, Senhor, os meus lábios. Abre os meus lábios. Quer dizer, inspira-me. Inspira-me e a minha boca entoará o teu louvor, que não tem nada a ver com emoção, com coração, com sentimentos, com sensações, nada a ver. Mas tem a ver com o Espírito, com a inteligência. Oh, meu Deus, dá-me as palavras que vão se entoadas com a minha boca, vão te adorar, vão te adorar. Então, minha amiga e meu amigo, uma coisa é você fazer para Deus algo mecanicamente, fisicamente e outra coisa é você mergulhar-se no Espírito da Palavra de Deus. Eu não sei se estou me fazendo entender, mas o Espírito Santo, com certeza, está aí para fazê-lo entender, porque você tem sede da verdade, você quer cultuar o Senhor, seu Deus, o único verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, em Espírito e em verdade. Que é o que o Senhor Jesus fala. O meu Pai procura adoradores, o meu Pai procura adoradores, que o adorem em Espírito e em verdade. Pois, aí ele continua, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o Espírito quebrantado e um coração quebrantado, debilitado, ou melhor, há um coração quebrantado, quer dizer, debilitado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Vou repetir. Abre, Senhor, os meus lábios, quer dizer, inspira-me e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Quer dizer, mecanicamente, fazer sacrifícios mecanicamente não funciona. Lembra que Jesus fala, quando vieres ao altar trazer a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar, volta e reconcilia-lhe e reconcilia-lhe com teu irmão. E então, vem, toma a sua oferta e oferece no altar. Você pode ler isso em Mateus capítulo 5, versículo 23. Quer dizer, o que adianta a pessoa sacrificar com o coração magoado? O que adianta a pessoa sacrificar gostando do pecado? Não é? Que era o sacrifício dos homens ricos naquele tempo, como é hoje. Eles sacrificam por interesse pessoal, por um objetivo, um sonho pessoal de realização aqui na Terra. Então, eles realizavam sacrifícios não para adorar, para louvar, para agradecer, não para se aproximar de Deus, mas com interesse pessoal. Quer dizer, Deus não aceita esse tipo de sacrifício. Ele diz, então, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Quer dizer, o louvor de verdade. pois não deseja sacrifícios, senão eu tu os daria, eu os daria. Porque sacrificar não é difícil. Sacrificar o dinheiro, sacrificar o animal, sacrificar as ofertas, os votos, não é sacrifício, não é aquele sacrifício. O problema é sacrificar o coração, o coração enganador, que as pessoas normalmente não querem. Pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são, olha só, o tipo de sacrifício que Deus quer de mim, de você, de todos nós. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, quer dizer, a consciência. Espírito fala da consciência, do intelecto. Então, o espírito quebrantado quer dizer o espírito debilitado, abatido por causa dos pecados. Minha consciência dói porque há pecados que eu não confessei. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu não aceito continuar vivendo assim. Eu quero me refazer. Eu quero refazer a minha comunhão contigo, a minha comunicação contigo. Então, quando a pessoa apresenta uma consciência debilitada, abatida, por causa dos seus pecados, não é por causa dos problemas, não. Por causa, ah, porque eu estou doente, ah, porque a minha mulher me abandonou, meu marido me deixou, perdi minha casa, perdi isso. Não. Não é debilitado por causa de uma depressão, de uma perda desse mundo. Não. Davi estava debilitado, o coração, o espírito quebrantado, porque ele era rei, ele tinha tudo aos seus pés, tinha servos, tinha tudo, 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 tudo. Mas dentro dele, dentro da sua consciência, pesava a má consciência, o pecado que ele havia cometido. Essa é a realidade. Então, ele estava com o espírito quebrantado, debilitado, caído, prostrado. E a verdade, a bem da verdade é, quando uma pessoa cai no pecado, por exemplo, quando eu atendo pastores, bispos, obreiros, ex-obreiros, ex-isso, ex-aquilo, que vem para mim confessar os seus pecados, eu os vejo com um semblante caído, prostrado. Então, a gente percebe a sinceridade, ó bispo, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu não queria fazer isso, pelo amor do nome de Jesus, me ajude. Então, a gente tem condições de ajudar, a gente tem condições de trazer a palavra que vem ao encontro da necessidade daquela pessoa. Mas, quando a pessoa vem com os seus pecados, confessar os seus pecados, que a gente já sabe, a gente já sabia, mas ela vem confessar só para resolver o problema com a instituição. Ela não vem para resolver o problema com Deus. Então, a gente vê a hipocrisia, o semblante é caído e continua caído, porque ela não estava apresentando a Deus um coração contrito e abatido, como era o caso de Davi, como foi o caso de Davi. Então, ele diz, os sacrifícios para Deus, os sacrifícios para Deus, ele tinha essa experiência, ele estava vivenciando essa experiência. os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, quer dizer, espírito quebrantado, há um coração quebrantado, ele fala novamente, há um coração quebrantado, quer dizer, um coração abatido, debilitado, caído, prostrado, semblante caído, porque quando a pessoa apresenta um espírito quebrantado, um coração quebrantado, tanto o espírito quanto o coração, então, aquela pessoa demonstra sinceridade, pureza na sua confissão. Aqui, como toda a Bíblia, espírito é a mente, é o intelecto, coração, são os sentimentos, então, porque o espírito estava quebrantado, o coração também estava quebrantado. E ele diz assim, há um coração quebrantado ou debilitado e contrito, coração contrito, é o coração arrependido, mas arrependido mesmo, não é com remorso, não, como foi o caso de Judas Iscariotes, ele sentiu remorso, o coração dele estava fazendo-o sofrer, era remorso. Então, arrependimento, eu falei ontem, e quero aqui enfatizar outra vez, é uma pessoa que viu o pecado, se ela sente a dor do seu pecado, ela sente ódio, arrependimento, puxa, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, eu não aceito isso, ela se revolta contra aquele sentimento, aquele arrependimento, mas quando ela sente dor apenas por causa do coração, aqui não é só o coração, é o espírito, a consciência e o coração juntos, os dois estavam contritos, abatidos, arrependidos, então ele diz, há um coração quebrantado, abatido, e contrito, quer dizer, pesaroso, pesaroso, arrependido, não desprezarás, ó Deus, quer dizer, Deus não despreza quando a pessoa chega com sinceridade, transparência, francamente, meu Deus, eu errei, tem misericórdia de mim, eu é que errei, não foi fulana, fulano, ninguém, o erro foi meu, eu, partiu de mim, eu sou responsável por esse pecado, então tem misericórdia de mim, tem compaixão, porque eu não, eu não quero carregar esse peso dentro de mim, porque se ofertas de sacrifícios fossem suficientes, então tudo que eu tenho eu coloco no altar, mas não é isso, o senhor quer, é o meu coração contrito, o meu pensamento arrependido, ele diz, Deus não desprezará, então há pessoas que neste momento nos assistem e que tem levado anos, tem estado anos a fio na igreja, são religiosas, são fiéis, leais a igreja, são leais aos seus respectivos pastores, são pessoas que dão o melhor, o seu melhor trabalho, oferecem o seu melhor trabalho na igreja, mas carregam consigo um sentimento mau, e eu vou aqui colocar para vocês, vou colocar para vocês, uma experiência que nós ouvimos falar aconteceu no nosso meio, havia um senhor obreiro, fiel, leal, bacana, e ele fazia um núcleo, e nesse núcleo que ele fazia, toda semana, ele vinha fazendo já anos, mas aquele senhor, por conta da idade, ele já estava com dificuldade para exercer o seu trabalho, e ele ficou doente, além da idade, ele ficou enfermo, e ele teve que ser internado num hospital, e outro obreiro o substituiu, e continuou fazendo o trabalho dele, quando ele soube lá no hospital, ele ficou muito magoado, ficou triste, por causa daquele obreiro estar fazendo aquilo que ele queria fazer, ele achou o banheiro, ele tomou o meu lugar, ele se aproveitou de eu estar nessas condições, e tomou o meu lugar, olha só, pensamento do diabo mesmo, e então, esse obreiro foi no hospital, o outro obreiro, foi lá visitá-lo, falar com ele, tudo, mas aquele obreiro que estava hospitalizado, não o perdoou, ele não aceitou, ele manteve o seu coração sujo, porque aquele o seu colega tinha, em outras palavras, ele tinha tomado o seu lugar, achava ele, e ele não perdoou aquele obreiro, não perdoou, e ele morreu, ele faleceu, carregando para o túmulo aquele ressentimento, então isso acontece muito nas igrejas, no mundo inteiro, pessoas que estão dentro da igreja, que contam, acreditam que pelo fato de fazerem os seus sacrifícios físicos, é sinal de que elas estão agradando a Deus, não é isso, não, então Davi fala que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, há um coração quebrantado, quer dizer, debilitado, abatido, e também contrito, quer dizer, arrependido, e pesaroso, não desprezarás, ó Deus, então amiga e amigo, quando nós falamos em sacrifício, fazer o sacrifício, fogueira santa, sacrifício, o maior sacrifício não é a oferta que você coloca no altar, não, não são os seus bens, o seu patrimônio colocado no altar, não, o maior sacrifício é você deixar o pecado se converter, se arrepender dos seus pecados e colocar junto com as suas ofertas também o seu pecado, se despojar de tudo, do contrário, as suas ofertas não vão valer de nada, é o que o rei Davi disse, se o senhor gostasse tanto de sacrifício, eu não satisfaria, eu te daria o que o senhor quisesse, mas não, não era isso que Deus quer, quando Deus fala os sacrifícios, porque o sacrifício do animal, na realidade, é um tipo do sacrifício de Jesus, é um tipo do sacrifício do próprio Deus por nós, claro, obviamente, aqueles que pensam que o sacrifício é apenas o monetário, o valor, o patrimônio, então, essas pessoas fazem os seus sacrifícios, mas se mantêm no pecado, não adianta nada, não resolve o problema, elas continuam perturbadas, não resolve o problema, só resolve o problema quando a pessoa coloca ali todo o seu coração, toda a sua força, todo o seu sentimento, o seu intelecto, todos os seus projetos pessoais, seus sonhos, quando ela se despoja, ela se rende de forma total no altar de Deus. Então, quando aqueles crentes dizem assim, é, está lá escrito que sacrifícios Deus não se agrada de sacrifícios, é verdade mesmo, o sacrifício por sacrifício não vale nada, agora, o sacrifício que vem junto com os pecados, é isso sim, imagine você, por exemplo, você casar com uma pessoa, com um homem, que diz assim, olha, eu amo você, eu quero me casar com você, eu te dou tudo que você quiser, tudo, 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 eu te dou um cartão de crédito, você pode comprar o que você quiser, agora, tem uma coisa, eu tenho uma vida irregular, eu tenho outras mulheres, eu não vou deixá-las, você aceitaria isso? Claro, se você é uma pessoa sem vergonha, você aceitaria porque você quer curtir as benesses, mas se você é uma pessoa sincera, uma pessoa pura, que deseja servir a Deus, você não vai aceitar isso, não, eu não quero isso, eu quero você 100%, e é a mesma oferta que Deus exige, imagine se Deus quisesse apenas o ouro e a prata que nós temos emprestado, que ele nos emprestou, porque tudo fica por aí, você pode colocar todo mundo que você tem, todo o seu ouro, sua riqueza no altar, mas se você continuar no pecado, não vale nada, não vai resolver nada, o que Deus quer é o seu coração, porque o seu coração, o seu coração está naquilo que não agrada a Deus, então ele quer o coração com tudo que ele tem, que ele traz, que ele carrega, aí sim, você vai agradar a Deus com as suas ofertas, entendeu, minha amiga e meu amigo? Presta atenção, Deus não está em busca de dinheiro, porque ele é o dono do ouro, da prata, de tudo que existe no mundo, tudo isso pertence a ele, sempre foi, sempre pertenceu a ele, sempre será dele, os homens passam, mas a riqueza continua por aí, as riquezas passam de mão em mão, mas no final das contas volta tudo para a mão de Deus, porque é dele, tudo é dele, agora o que Deus quer é o coração, é a alma, por exemplo, nesse jejum do coração, quando nós nos avaliamos, quando nós pesamos, oh meu Deus, eu sei que o senhor quer o meu coração, então quando você com o coração arrependido, contrito, debilitado, oh meu Deus, meu coração tem-me feito só sofrer, eu quero colocá-lo nas suas mãos, deixar que o senhor faça o que o senhor bem entender, quando a pessoa entrega 100%, aí sim, a resposta de Deus é na hora, para com ela, e aí Davi fala, depois que ele se lava, se purifica, diante da sua confissão, diante do seu reconhecimento de que ele foi o responsável por toda a sua fraqueza, então ele faz oração por Sião, que representa Jerusalém, faz o bem a Sião, segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém, quer dizer, coloca as muralhas, cerca Sião de muralhas, para que o inimigo não possa entrar, então, ele termina o salmo dizendo assim, então, te agradarás dos sacrifícios de justiça, sacrifícios de justiça, sacrifício do que é justo, sacrifício do que é certo, do que é correto, então, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, está vendo? quer dizer, quando o Sião representa o povo de Deus, ele se restaura, é restaurado, e as muralhas de Sião, as muralhas de Jerusalém, quer dizer, há um resgate daquela criatura que vivia nas mãos do diabo, que estava destruída, porque ela colocou o coração, a alma, a vida no altar, quando ela é resgatada do pecado, do inferno, então, Davi diz, então, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e também das ofertas queimadas, então, se oferecerão novilhos sobre o teu altar, você veja que Davi não eliminou os sacrifícios, holocaustos, as ofertas queimadas, os novilhos no altar, não, aquela prática, aquele ritual de sacrifícios continuou até a vinda de Jesus, quando Jesus veio, eliminou esses sacrifícios de animais, mas, não eliminou o sacrifício do nosso coração, Jesus não elimina os sacrifícios de cada um de nós, do nosso coração, da nossa mente, dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas confissões, ele não eliminou, muito pelo contrário, muito pelo contrário, eu já falei, Jesus disse, quando trouxeres a tua oferta ao altar, quer dizer, Jesus aceita a oferta, mas essa oferta tem que ser pura, porque a oferta simboliza o que há dentro de nós, a minha oferta para Deus representa aquilo que eu sou para ele, quando Jesus se fez a oferta de Deus para me salvar, ele me tornou a oferta para Deus, então, eu sou a oferta de Jesus para o Pai, você também, agora, se nós apresentarmos ofertas, apenas a oferta física, trabalho, dedicação, mas não apresentarmos a nossa lealdade, fidelidade, o nosso coração puro, contrito, quebrantado, nosso espírito quebrantado, então, de nada adianta a gente apresentar ofertas a Deus, porque essas ofertas não são aceitas, porque estão sujas, maculadas, por isso, Jesus disse, quando trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares, e quando ele fala e te lembrares, é que o Espírito Santo lembrou na hora, que tens alguma coisa, ou que seu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá resolver o seu problema com o seu irmão, e então apresenta a tua oferta no altar, porque o altar santifica a oferta, o altar empodera a oferta, o altar recebe a oferta, mas só recebe a oferta pura, envolvida por um coração sincero, um coração contrito, abatido, um coração arrependido, uma mente, um espírito contrito, entendeu, minha amiga e meu amigo? Eu estou aqui tentando dar o que Deus me tem dado, e se você é uma pessoa sincera e quer conhecer a verdade, e quer ter um relacionamento com Deus, você tem que ser a própria oferta, da mesma forma como Deus apresentou a oferta dele para você, que é Jesus, Jesus veio, deu a vida, para que você pudesse ser a oferta dele, de Jesus para o Pai, por isso que ele nos dá o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo é impossível você ser a oferta para o Pai, porque o Espírito Santo nos guia, nos convence dos pecados, o Espírito Santo faz-nos convencer dos nossos erros, e nós, então, nos arrependemos e, então, Deus aceita a nossa oração, a nossa oferta, a nossa vida como oferta para ele. Então, quando uma pessoa recebe, resumindo, quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, quer dizer, é aquela oferta que está carimbada, Jesus carimbou aquela oferta, essa aqui, essa oferta é minha que eu ofereço ao meu Pai. Você é selada, selado com o selo do próprio Senhor Jesus. Meu Pai, eu vim e consumei a obra que o Senhor me confiou. Aqui está a minha oferta de gratidão e você é a oferta que Jesus ganhou, conquistou, tirou da mão do inferno, agora purificado com o seu sangue, ele entrega você como ao Pai, como oferta viva dele, de Jesus. Não é legal isso? Não é bacana? É magnífico. Então, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela foi aceita, a oferta dela foi aceita por Deus. Então, ela se tornou a oferta de Deus, para Deus. É isso que é bacana. Por isso que Paulo fala, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque a oferta que Jesus oferece a Deus não é imaculada, não tem pecado, é pura, é verdadeira, é sincera. Então, Deus, Pai, é honrado, glorificado, através das ofertas que o filho dele, o filho dele, o nosso sumo sacerdote, oferece no altar do Altíssimo. Então, essa oferta é aceita, porque foi purificada no sangue do Senhor Jesus. Ela tem o selo do Senhor Jesus, o carimbo de qualidade, carimbo de qualidade, porque foi lavada, purificada, e é pura, e é purificada para servir como oferta ao Pai, ao Deus Pai. Poxa, isso é muito grandioso, muito glorioso. E só quem é espiritual, quem nasceu da água e do Espírito Santo, somente quem é espírito vivificante é capaz de compreender a grandeza, a altura, a altitude, a profundidade, a largura dessa revelação. Se você, você é batizado com o Espírito Santo, você vive longe do pecado, você tem o seu pensamento puro, seu coração livre, você não carrega mágoa, você não carrega ressentimentos, você não entra na briga de cachorro grande, pelo contrário, você é pacífica, você é a pessoa de Deus, selada com o Espírito Santo, então, você é a oferta viva de Deus que o Senhor Jesus ofereceu ao Pai. E enquanto nós vivermos nesse mundo, essa oferta tem que brilhar, tem que ser a glória do Pai aqui neste mundo, aqui neste mundo. Então, nós enfrentamos problemas, dificuldades, tormentas, mas, ainda assim, com a consciência limpa, lavada, purificada, então, nós temos paz com o Pai, nós temos paz com o Pai, através do Senhor Jesus Cristo. Que magnífico é isso, não é? Puxa, que legal, Deus abençoe a vocês, não se esqueça, no dia 22, nós teremos o dia da purificação, com o essopo. é um simbolismo judaico que nós aplicamos para despertar a fé das pessoas que querem viver uma vida limpa, que tem sede, fome, de justiça. Se você quiser participar, graças a Deus, todas as igrejas universais do Reino de Deus, os obreiros, os pastores, os bíscos, estarão purificando você com o essopo e água pura. No Templo de Salomão, nós vamos ter isso também, antes mesmo de você entrar no Templo ou na igreja, você vai ser purificado. E aí, no dado momento, nós estaremos transmitindo diretamente do Monte Hermon, o Monte da Transfiguração. Nós estaremos orando por vocês, consagrando vocês como ofertas vivas do Senhor Jesus. E o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Vai haver um derramamento do Espírito Santo sobre todos os que estiverem purificados de má consciência, de qualquer ressentimento, qualquer culpa, você vai ser cheio do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe, então. Não se esqueça, dia 22, nós estaremos lá no ponto, no pico do Monte Hermon, o Monte da Transfiguração, quando o Pai falou, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Aleluia. E ele vai falar isso pra você também lá, de lá. Você, onde quer que você esteja, seja no Templo de Salomão, seja numa igreja pequenininha, miudinha, bancos de madeira, não importa, num núcleo, onde quer que você estiver, nesse Espírito, o Espírito Santo vai descer sobre você. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.